Música Só que hoje Vem o tempo que me enredeu Sabes quem se abenceu E agora Vou te contar Sabes O que é que eu tenho passado Estou sempre a fazer-te sinais E tu não me tens ligado E aqui estou eu A ver o tempo passar A ver se chega a ter E a ver tempo para te falar Eu não sei O que é que eu tenho lá Nem te sei E ver tal frase bonita Mas aprendi O que é que eu tenho lá Só que já me esqueci Vem tal hora Vos te quero em ti Eu não sei O que é que eu tenho lá Nem te sei E ver tal frase bonita E que eu tenho lá Mas aprendi O que é que eu tenho lá 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 Então agora Eu só te quero em ti Eu não sei Mas vou te presente Porque no coração Eu não sei Mas não sei O que é que eu tenho lá O que é que eu tenho lá Eu não sei O que é que eu tenho lá E eu quero em ti Eu não sei O que é que eu tenho lá Eu não sei Acabo por calar Falta-me o jeito Quando eu mais te ver e rasgo Cada vez a que me amar E às vezes até me rasgo Nada a fazer E é por isso que desconto para eu Que é tarde para não dizer Digo como sempre pronto Eu não sei o que é que tenho dado Nem quiser inventar frases bonitas Mas aprendi o meu ontem Só que já me esqueci Então olha, nós te quero a ti Eu não sei o que é que tenho dado Nem te sei inventar frases bonitas Mas aprendi o meu ontem Só que já me esqueci Então olha, nós te quero a ti Eu não sei o que é que tenho dado Nem te sei inventar frases bonitas Mas aprendi o meu ontem Só que já me esqueci Então olha, nós te quero a ti Eu não sei o que é que tenho dado Nem te sei inventar frases bonitas Nem te sei inventar frases bonitas Mas aprendi o meu ontem Só que já me esqueci Então olha, nós te quero a ti Eu não sei o que é que tenho dado Eu não sei o que é que tenho dado Nem te sei inventar frases bonitas Mas aprendi o meu ontem Só que já me esqueci Então olha, nós te quero a ti Entra, eu não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Largo pra cá Eu só quando eu tô mal Ai,hurist cloak Aff ... Humaniro Obrigado.